Diretamente Estates Love Fuck Estates Love Fuck Sonhar como se fosse viver pra sempre Viver como se fosse morrer amanhã Sem olhar pra trás, menor, remar Depois da escura e não vem o mar e da manhã E quem diria hoje em dia de velar Enlouquecendo as bebidas, era nobre Quem sabe o dia inteiro é o Guarujá Elas querem sentar só porque sabem o meu nome De transparente a dianteira é lunar Cabelão na placa e o pneu pra lua Ciente que os bota quer enquadrar Mas tô habilitado e é isso que te assusta De transparente a dianteira é lunar Cabelão na placa e o pneu pra lua Ciente que os bota quer enquadrar Mas tô habilitado e é isso que te assusta Eu vou voar, voar, de tag e dois escape e a mandraka na garupa Fumaça pro ar Só rastro na neblina e dos coisa nós da fuga E dos coisa nós da fuga Eu vou voar, voar, de tag e dois escape e a mandraka na garupa Fumaça pro ar, só rastro na neblina e dos coisa nós da fuga